Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo E hoje nós vamos fazer o desafio das frutas Aqui temos muitas frutas no centro Não vamos experimentar o centro, tu não sabe se é no centro ou não Tá, então fala as frutas aí Ó gente, tem kiwi, mamão, melão, maçã, laranja, nectarina, também gosto da compreça Abacaxi, ameixa, goiaba, manga, pera, bergamota, banana, abacate e uva Então são 15 frutas Um bom bom, um bom bom Um bom bom No final do vídeo eu vou comer tudo Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like Compartilhe com seus amigos Então, tchau Tchau Tu bebeu, Laura Essas frutas estão com um cheirinho Tá, e pra que essas frutas estão aí? Vocês simplesmente vão olhar pra ela? Não, gente, vai comer Vamos botar no cabelo também Tá A gente vai tipo fazer É que nem, é com o jogo das três pistas, gente Daí quem errar tem que comer uma fruta, tá? E gente, a gente falado no último vídeo que hoje ia chegar uma das surpresas Mas ela atrasou um pouquinho Então ela vai vir, talvez, tá? Na próxima semana É, então roda a vinheta e bora pro vídeo Então, gente, vamos para a primeira pista Ah, joguem Joaquim Pou aí pra ver quem começa Joaquim Pou Joaquim Pou A V e da Laura? A Laura A Laura, tá Eu ganhei, ela perdeu, ela comenta Laura A Norte Sul Ela já acertou Ela acertou? Então é porque eu ia falar não ser sua Tá, porque a outra era leste e a outra era oeste Nossa, que coisinha mais óbvia Tá, ela acertou, não interessa, vai Veida vai comer a primeira fruta E não vai ter repetição Vai ter Não Nectarina Nectarina Mais cometida com pêssego Pega com a mão mesmo É, pega com a mão, né? Pega É um pedaço, pega o teu pedaço aí e vai fundo Inteiro Uma gominha dessa aí, vai Ah, sei lá, Veida Vai Pega e come Tá, mano, ele é quente de manga E aí, gostou? Gente, elas são acostumadas praticamente a banana e maçã, né? Aí essas frutas assim, elas quase não comem muito E aí Curtiu ou não curtiu? É meio azedinho, mas eu gostei A gente tá fazendo isso até pra elas aprenderem a comer fruta Eu gostei, eu gostei Óbvio, ó, já aprendeu mais uma O que que é isso? Veida Instrumento Banda Laura Instrumento Ritmo Guitarra? Veida Instrumento Ritmo Dança Ai, eu sei, eu acho Se as duas não souberem As duas comem Depois que não souberem, né? Tipo, já passou outra chance Cureografia? Erraram As duas erraram O que que tu achava que era? Rádio Não, música Música É, então as duas comem Roda a roleta O que será que elas vão comer? Qual é a fruta? Uma mordida bem... Bem grande aí, né? Vamos lá É a cara da Laurinha Vai Um, dois, três E aí, Laurinha Foi uma mordida grande Eu não consegui ver direito Dá mais uma aí Nossa, velho Não é tão duro assim Caraca Vai quebrar o aparelho Mais um pedaço O seu pedaço é muito pequeno E aí, gostou? Aprovada a pera ou não? Não negou de nada Não gostei Ai, meu Deus É, ela é meio parecidinha com a maçã Não, a maçã é melhor Voltei aqui, gente Já tirou a pera da roleta Porque as duas comeram já, né? Então não pode mais a pera Ai, tá tudo preso no meu aparelho Que legal Quem é a primeira que eu falo? A pista? A Laura? Tá, Laura Listrada Camisa? Veida Listrada Preto e branco Vebra Aê, a Laura come Roda a roleta E o que que é? Uva Ai, tudo que ela queria Vai Dois pelo menos Ah, se tu quer três Pode, vai Se tu quer cinco Pode, se tu quer todos Pode A uva Ela curtiu, gente Não tem graça Eu que não sou muito É Veida Oi A Laura não terminou ainda Força Não tem graça Sem graça Sem graça Meu Deus A Laura vai comer de novo Gente A Laura ainda tá comendo uva ali Vou dar um pause aqui Pra ela terminar de comer a uva Tá, Laurinha Vai que tu tem que rodar a roleta de novo Porque tu come de novo E o que que caiu? Acho que é um melão 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 Esse daí Uma mordida bem grandinha aí, Laurinha, tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, vamos Vamos lá Que tem mais perguntas Para serem feitas Eu vou provar Nossa, eu vou provar Ela encostou o dedo Vai fazer companhia para o pai no melão Então, Laurinha Curtiu? Até que elas estão curtindo, gente Elas estão chatinhas para frutos Vamos lá Veida Não Sim Começou por ela Não, tu começou por ela Ah não, então é a Laura Circo Valeu Veida Circo Ilusão Mágico Acertou Eu sabia Eu sou de mágica De novo, Laurinha Ai meu Deus Laurinha reage, Laurinha O que que foi? Laranja Essa aqui é a laranja? É Ah, tá Olha, parece Parece Ela está emendada Não Vai, uma mordida Bem boa Vai, Laurinha Deixa eu cheirar Tá Uma mordidinha Para provar Pequenininha E depois o mordidão A Laurinha é cachorro Agora tem que cheirar Para comer Não tem cheiro de nada Então come Não come Eu vou usar a mesma coisa Que o cheiro A cara A cara Vai ver Vai ver, não estava muito doce O que que foi, Laura? Não está doce ou o que? Está doce ou não? Ou está doce demais? Fala 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 Prova? Não, depois eu provo Vai Mais uma mordidinha Que foi muito pequena É, o tamanho disso Foi o tamanho do meu dedo Vai Veida Vai, Laura Come Já vou te perguntar Ah, tá Tá, desafio cumprido Vai A Laura A gente não curtiu muito Depois, depois Aguenta Vai Veida Antártica Antártida É, Antártida Laura Antártida Ave Como é que é o nome? Como é que eu vou usar de lá? Antártida Vive no frio Pensa assim Antártida Ave Pinguim Aê Aveida Come Calma E o que será que a aveida vai comer? Nactarina De novo Então roda a roleta de novo É que a gente tem que deixar Pra ver se a Laura pega a nactarina Gente Um, dois, três Abacate 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 Uma colherada significativa É mole Claro, né? É mole Não, não é duro Pocó Vai Uma colherada significativa Bem grandinha Parece patrinho de bebê Tu comia isso Quando eu era bebê Tá bom o tamanho da colher Tá ótimo Vai Não conto da minha vida pessoal Pros outros Poxa Vai Que gostinada Que gostinada Ainda botei até uma sucrinha Pra melhorar um pouco Ah, então é isso Ai, meu Deus Tá Quem vai agora a primeira pista Laura Papel Higiênico Vem Papel Vidro Vidro De onde que papel tem no vidro? Não sei Papel Vidro Reciclagem Acertou Vai Laura Roda a roleta E o que que é? Ah, tu queria, né? Tu falou que tu queria provar Vai Falou? Uma mordida boa aí, Laurinha Vai firme Vai Eu acho que tem gostosinho O picolé disso daí é ótimo Eu adoro Vai O picolé disso? É bom? Ó É azedinho Legal É bom, Laura? Olha a cara Eu vou comprar vários desses pra ela, gente Ela gostou do Kiwi É Não gostou? Gostou Ela tá meio suspeita isso daí É bom? É É bom? É azedinho Vamos então para a próxima pista Veida Oi Cabelo Rapunzel Laura Cabelo Lavar É a Laura, não é tu? Vai Ai, eu tenho dois Cabelo Lavar Ai, ai, ai Eu tava precisando de cabelaria Cabelo Lavar Produto Shampoo Ah, veida de novo Ai, Laurinha Tu vai comer as frutas tudo E a fruta é? De novo Quer que caiu? Não, não Eu já comeu mesmo Então, roda de novo E a fruta é? Tantararã Um, dois, três Bergamota Vai Um gomo, pelo menos, inteiro Olha, de bergamota Pode ser bergam Bergamota Bergamota O que que é o resto? Tangerino Tangerino e mexerica Isso É Posso amassar Vai, Laura É uma goma inteira Inteira Nem Entenda a boca Goela abaixo Pega Pode Nem mastiga Morde a metade Depois tu bota uma outra Não mastiga É Vai Ela pega o fogo Tá de forma Eu não posso isso Eu vou sacudir todo o vídeo Aqui Aí Com vontades Tá bom? Tá meio azedinho? Tem que comer tudo Tá azedo? Tudo Mais um pedacinho Comer tudo Só falta esse pedacinho aí, vai Tudo É uma goma inteira, vai Tinha que pegar a gente assim, ó Vai, vai, Laurinha Ah, comi É, comeu, tá Valeu Pista Laurinha Transporte Trem Veida Transporte Capacete Moto Ah, Laura A veida de novo Ah, que difícil É muito fácil Outra coisa que o outro capacete Aria é almoço? Não Bicicleta Roller Roller é um tipo de planta Vai Nectarina Nectarina Não comeu ainda É, vai É super bom, né? Nectarina Depois já pode tirar da roleta E é babante isso aí É babante Vai, Laurinha Vai com tudo Que a veida diz que é boa É porque é bom Pronto, já tirei Nectarina Ô, bicho Pode ser fresca Vamos Esse vídeo vai durar 100 horas 2 horas Depois a Laurinha Comeu o gomo De nectarina Enquanto isso A veida rouba o seu Gomo Vai Vai, é um azedo Tom Tá, coloca tudo na boca É um azedo muito bom Não curtiu esse, Laura? Ai, é azedo Tá, pra quem é a primeira pista? Vem Árvore Floresta Laura Árvore Flor Natureza A Laura acertou Roda a roleta Não é, não É É o que tá aqui A resposta Tá babado Eu sou Não Não Tira Não, não tirou Nectariz Tira Que caiu Uva Uva Vai Dois gominhos Eu sei Eu tenho mão Se eu sei pegar Não vou pegar É só porque Foi aqui que pegou Então vai Olha Não vale Vai Veda Nem é ruim Ovo é bom Olha aí Que delícia Deixa eu ser chata Aprender a comer Laurinha Laurinha Peixe Peixe É, tira uva Tá, já responde Peixe Hã? Atum Nossa Veida Peixe Rede Pecaria Acertou Laura roda a roleta Já tiraram a uva? Sim Tá E já tirou A nectarina Já pode levar A produção número dois Produção número dois Não quero me atravessar Na vez do vídeo Pode ir Pergamota Pergamota Mas já foi Laura É, tu já comeu bergamota Vai É que quase ia cair Manga A dela tava Manga 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 Que sem graça Tá, produção Número dois Tira Pode pagar ali Produção Vai Ela vai demorar Naquela banana Quem é a primeira Pergunta Pista Banana Se é a Laura Laura A Laura tá com medo De boca cheia ainda Gente Só Vamos botar Não tem que pôr pausa Porque senão O vídeo vai ir até amanhã Aqui Voltamos A Laurinha já Terminou de comer a banana Comeu toda a banana Só ela come toda, né Próxima É, como a outra Pista Não, é da jeito Galinha Minhas amigas É É É É Veida, galinha Boi Ah, já sei Galinha Boi Carme Laura Galinha Boi Porco Aê Laurinha Certa Vai Vem Da roda Roletã Finalmente A Laurinha Tá reagindo Achei que era carne Porque galinha Boi Porco Também são carne É, mas não é Dessa vez Tá A resposta Que tá aqui Mamão É Mamão Não foi ainda Pra ninguém Então uma mordida Significativa Aí Veida Grande Ó A Veida Tá caprichando As mordidas Tô gostando de ver Mamão é bom É bom Claro que é bom E é bom Até pra Eu gosto de mamão Pra depois É bom também Pra aflochar O número 2 Vai lá Agora é a Veida, né Veida Sino De Natal De Natal É a Veida Fica quieta Sino 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 De Natal Vai Veida Fala uma coisa Sino Natal Laura Sino Padre É muito fácil Sino Padre Rezar Ai meu Deus Ai meu Deus Veida Sino Padre Oração As duas erraram Igreja Pipi 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 É que na hora Eu acho que ele vai lá Com o sininho Não As duas comem Então tem que ser uma coisa Que nem uma comeu, né É A Laura já comeu Tu come a coisa Não, então a Laura Tu come Então, de repente Não, bota as duas Comendo mesmo Tá É que não vai ser difícil É que não vai ser difícil, né A Laura já comeu vários Falta manga Abacaxi Goiaba Goiaba Alguém já comeu goiaba? Não Ai, que uí de novo É que é o que uí que é ser comido Toma, velho Vai ter que comer Não, vai Tenta de novo Vai Vai, cai aqui Sai Cuida de novo E sai ele inteiro na boca Não, não, cai Por favor É só uma brincadeirinha de uma coisa Laranja Já, a Laura já comeu Laranja Já comeu Vai Vai, roleta Tu tem que ficar ali Pra ele sair Tá bom Portinho Portinho E a resposta é Quer dizer A fruta é A bosta O outro tá bom Amexa Amexa Então vai Cada um um pedaço significativo Ah, tá Um pedaço significativo Isso aqui tá cortado Um braço Tá Cada um pega um pedacinho Tá bom um pedacinho que tá aí Vai Tá bom um pedacinho que tá aqui Vai É Os cachorros Tem que cheirar antes Vai Vamos E aí É muito ruim Laurinha Olha pra cá Pro vídeo que eu quero ver a tua cara Ela vai vomitar Ela vai vomitar Ela não gostou de ameixa Ai, ai, ai Por favor Dá um paquinha pra ela Veida Toma Ai, ai Tá, pausei aqui pra Laurinha pegar água A cara da Laura Após a ameixa Gente Vamos pra próxima Pra nova sua pista Veida Laura Opa, Laura Presépio Presépio Sei lá, Jesus Veida Presépio Presente Natal Então a Veida acerta E a Laura roda a roleta A cara dela já não aguenta mais Só ela Come frutos O que que é? Manga Ah Ai, nem é ruim manga, Laura Deixa de ser chorona Não Não, pode comer um pedaço Vai Morde Depois, Laura Veida Não caiu Talvez manga ainda Vai, morde Aí Tá bom Ai, nem é ruim Gente, como eu sou nojenta pra fruta É, é nojenta Manga eu adoro Vai, fala Eu quero que eu mando Vai pra Oi É eu Veida Pista Clubinho das irmãs Silveira Já sei Bobagem Laura Clubinho das irmãs Silveira Mundinho da Laurinha Canal Certo Veida Roda 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 Laura Senta direito Se não tá quase aparecendo no vídeo Faz uma cara melhor Já tá melhor Já passou Já passou Abacaxi Já foi O que que deu aí na roleta Abacaxi Vamos lá Então Pra quem é o abacaxi Pra Veida Ela vai comer o abacaxi Abacaxi Coma o abacaxi Vamos lá Ai, abacaxi é maravilhoso Eu amo abacaxi Vai 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 Come Não é pra cheirar É pra comer Não é o desafio do cheiro E adivinhar qual é a fruta É bom É ótimo Tá docinho? Tá É O problema do abacaxi Quando não tá doce Aí não é legal Então vamos lá Quem é a pista? Eu É pra Laura? É Tá Laura Borracha Estojo Veida Borracha Apontador Material Laura Borracha Apontador Lápis As duas Vamos errar As duas Vamos errar Errado As duas erraram Caderno A cara Vai As duas rodam Para de olhar pro Thor Laura Veida Olha pro vídeo Por favor Obrigada O Thor é o nosso cachorrinho Gente Lembra? E aí ele tá ali do lado E aí ela ficou ali Eu já comi Laranja Vai Roda de novo Olha E pede que nós duas Não comemos Ah Tem maçã Ah Tira aquilo lá Olha Um, dois, três Ameixa Já foi também Ameixa já não saiu Tem que tirar a ameixa É Depois você tira Tá Ah não Bergamota Eu já comi A Laura já comeu A Laura já comeu tudo, né? Eu acho Falta pouco Eu podia ter esperando Tirar a ameixa, né? Vai Cara, disso Vai Bergamota A gente faz assim, ó Eu como bergamota Ela tira outra coisa É, eu acho Que senão vai demorar muito Porque agora a Laura já comeu Várias coisas E a veida não Amei Agora vai Amei Um gomo de bergamota Ó, ó Olha aqui E foi Muito bem Tá azeda? Cara Abacaxi Abacaxi A veida na Laura Não comeu abacaxi ainda, né? Não pode ler Vai, Laurinha Tem muito calor Uma mordida significativa, Laurinha Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Estão cheirando Ah, é O cachorrinho tá cheirando Vamos, Laurinha Muito caldo Mas é bom? É, né? Viu? É docinho, né? É Tem que tirar o abacaxi E tem que tirar A Bergamota Pronto Próxima pergunta É pra veida, né? É Algodão Próxima pista Algodão Travesseiro Laura Algodão Chuva É o quê? É A Laura Algodão Chuva Deixa eu colocar Pra funcionar É, tá faltando isso, né? Vamos lá Pensa Algodão Chuva Sim Algodão Nuvem Se as nuvens Fossem feitas Já Algodão Não é assim a musiquinha, não? É só Goiaba Tu não comeu goiaba, né? Então vai Essa coisa aqui que parece uma flor em volta de uma coisa, sei lá Ah, nem a Laura não comeu goiaba ainda Vai Vai, come Ela fica olhando a aparência da fruta e não come, mas que agonia Vamos Vai Aprovada, Goiaba ou não aprovada? Ela não curtiu Azeda? Então ela não tá madura, então Porque é muito doce, é pra ser É, então é porque não tá madura Pra quem é a pergunta, a pista? E pela semente, não me favorece É? Laura Música De novo? De novo, mas não é a mesma coisa É Que coisa? Foi a resposta É Veida Música Ouvido Fone de ouvido Acertou Vai Laurinha Maçã Quer comer? O que que era? Tive Ah é Então vai Ah, não comi Abacate Não comeu abacate Tu não comeu Goiaba Goiaba E deu E maçã Maçã Mamão Não comeu? Mamão Mamão já comeu, né? Já Já comeu? Não Mamão não Não? Não Não, ia pra tirar o mamão Porque eu tô comendo Tá Mas tu não comi Ah tá Então tu vai comer Caiu o mamão? É o mamão Ah, então tá Então come Vai Não, mamão 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 Vai Tá, então eu tiro o mamão Tiro o mamão Ai, foi muito pequena essa mordida, Laura Tô provando Tá bom Mamão Vai, então Não é nada mal Tá ótimo Muito bem Tá melhorando a situação Agora Veida Oi Brinco Colar Laura Brinco Anel Acessório Veida Brinco Anel Pulseira Joias Acertou Laura roda a boleta Olha Você foi maçã Por que tu não veio, minha amiga? Ela não gostou Não é tua amiga Por que tu não vienes, minha amiga? Olha a Laura falando espanhol Tá aprendendo com a colega dela Vai O que foi? Minha amiga Então E caiu O que que é? Barulho De novo Tá, então roda de novo Quase que é maçã Eu vou te dar na cara, amiguito Vai Eu vou te dar numa gondalela, amiguito Abacate Abacate Daí pode tirar o abacate já, Veida Pode Deixa eu tirar Ai, meu Deus Deus do céu Daí a pouco eu vou fazer assim, ó Desafio torta abacate Torta de abacate na cara Ai não, Laura Ela vai provar Bota o pinguinho Isso Agora vai Agora Ela cuspiu na minha cara Que doce Tá Prova Agora tem que ser uma colher decente Pra cumprir o desafio Só colheres decentes Vai Pode 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 Vai Então vamos Só isso A minha foi bem maior Tá, ó Tá bom Vai Pega água já pra mim Depois Vai Depois eu pego Vai Come Depois Laurinha Vai Se você não buscar água Eu não como Tá, depois eu pego a água Se tu não comer Que eu não vou pegar Vai Vai, vamos Isso, direitinho Aê Eu vou pegar água, gente Eu tirei de buscar água E também tirei as coisas Que a gente já tinha tirado da roleta É Por isso que a mesa agora está mais vazia E a pista é para Laura Laurinha Comédia Filme Veida Ah não, a Laura acertou É filme Não tinha visto a resposta Vai, Veida Roda a roleta Laranja Laranja Deixa na laranja Não Ela deu Que que é bom Não É laranja Vai, Veida Um pedaço significativo da laranja Deixa que a Veida tira, Laurinha Corre Vai Eu tô fazendo que nem tu É, mas aí demora é muito Vai Estou cheirando Isso Muito ruim? Não, é? Ótimo Então come mais um pedacinho Para mostrar que tu gostou Não, porque eu gosto Não, diz que não é não, ruim Cuidado, Tupinho Agora é para a Veida primeira, né? Pode, tirou a laranja Tira a laranja ali primeiro da roleta Veida Oi Lula 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 Daí ela fala, cadeia Funtos do mar Ai, ai Cadeia Laura Lula Dilma Eu achei que era Lula do mar Prefeitos Corruptos Tu vai levar tiro Lula Dilma Bolsonaro Tu já errou Já passou a tua vez Treze Treze Dentes Aê Roda a roleta, Laurinha E a resposta é um... E a resposta é um... Maçã Fruta, fruta Maçã É maçã? Maçã Aê Finalmente ela vai comer o que ela gosta Nossa, tá muito dentada Vai cair o dente No meio do vídeo Daqui a pouco tá ela aqui com o dente Caiu Caiu Mãe Deu? Pra quem é a primeira agora, Laura, né? Acho que é Primeira pista Qual que foi agora que era? Foi isso? Era a do Lula Foi pra mim o Lula, eu tenho a da Laura Tá Acordar Laura Acordar Dormir Veida Acordar Barulho Galo Laura Acordar Barulho Aparelho Ah, já sei Calma aí É o despertador Isso Roda a roleta, Veida Deixa Tira a maçã, Veida E a resposta Manca E o que é? Kiwi Banana Banana Fruta? Banana, 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 banana 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 Tira a banana da roleta Vai, Veida Morde aí pro pessoalzinho ver tu morder essa banana Banana é outra coisa que elas também não pagam imposto pra comer, né? Então, nem tem graça Bárbaridade, mas é lerda pra descansar uma banana Tá Vai comer inteira? Então eu vou botar pause, porque senão vai demorar 10 anos Pronto, já tiramos a banana e a Veida também já acabou de comer a banana Agora é... Pra quem? A pergunta... Pra Laura Laura Vermelho Cores Veida Vermelho Tempero Pimenta Acertou Laura, roda a roleta Pra Laura tu falta comer esse Pra mim falta esse, esse, esse e aquele Daí a Laura repete Daí não tira agora mais Porque senão vai... Tu não vai comer o resto Goiaba Tá, morde a goiaba, vai Goiaba Tu já comeu a goiaba também, né Veida? Então já a goiaba tu pode tirar Goiaba eu posso tirar? Isso, daí essas com a última aí vão ser repetidas É muito ruim Toma Coitada É que eu acho que tá verde Senão ela não é tão ruim assim, gente Tá muito ruim É, ela deve tá verde Olha que bonitinho que ficou a roleta Não dá pra ver, gente Fica com uma luz Que triste Mas é vermelho, verde e marrom E tem umas plantinhas, né? É, tem umas plantinhas Que é verde e vermelho Tá Pra quem é agora? Veida Ah, já tira Bota do ladinho, é isso Manteiga Pão Ai, que sem graça Vai, Laura, roda a roleta Não precisava ter cuspido em mim Que nojo Yeah Maçã Maçã, você deu super bem Vai, foi Já vai fazendo pergunta pra ela Tá, a maçã tu já comeu não, né? Olha, Veida Tá Pra quem é agora? Laura, festa E vai rolar Vai rolar Balões? Veida Festa Idade 15 anos Laura Festa Idade Velho Ah, não sei Bá Fala o vídeo de novo Festa Idade Velho Oi Vai Vai, fala Festa Idade Velho Eu sei Deixa eu responder Não Então as duas erram As duas rodam O que que era, Veida? 70 Não Aniversário Aniversário É um óbvio assim É Se fosse óbvio Se tu tinha acertado, né? Precisava jogar na cara? Por favor O banheiro Pause, gente Só um segundo E a Laurinha retornou aqui, gente Ela não sabe esperar Não aguentou, sabe? Tanto tomar água depois das frutas Não aguentou Até aqui do banheiro A gente vai girar de novo Porque caiu Ah, não Eu vou comer a maçã E ela vai girar a outra Tá Ó E vamos tirar a maçã É Tá, então Deixa ela primeiro Tira a maçã já Pra não cair de novo Vou ver se não vai cair Não vai cair Tá, se não caiu Kiwi Tá, então vai E tira a maçã agora, Veida Já Tá, deu É uma mordida Depois tu come Depois do vídeo Tá Isto A Kiwi Até que a Laura aceitou bem O Kiwi Eu vou comprar a Kiwi Pra ela comer mais vezes Deu Agora a gente Eu sentei no molhado Do banheiro do cachorro Pra quem é a pista A gente já faz tão tempo Que ela Que eu esqueci agora Qual foi a última pergunta? A primeira foi festa Que foi pra Laura Pra ver Doença, Veida Remédio Acertou, Laura Roda Ai, a Veida Precisa comer essas frutas E coisas Olha que saco O que eu quero vai comer Minha barriga tá cheia Kiwi de novo Come Porque tu tá repetindo Tu tá repetindo Mesmo a fruta Pode Vai de novo Vai Vai Prefere manga É pra ela já Laura Catapora Catapora Eu? É Deixa ela comer Ali a mordida dela Vai Deu? Catapora Doença Doença A Veida roda Finalmente Finalmente Para Manga Manga Daí tira a manga Tira a manga Peguei esse aqui Devo O lado Bem grande E depois Olha aqui Depois é a última pergunta Se não cair pra Tida E as outras coisas Não caiu Tá Última pergunta Vamos torcer pra Veida Errar Pra ela comer O que não comeu Que é para Quem a pista Laurinha Desenho Desenho Artista Dói Veida Desenho Dói Dói? Dói Olha o meu coração Eu vou desenhar Sei Dois Nossa Ai fala com que coisa Vamos lá Tipo qualquer Qualquer coisa Banana Vai Veida Nossa Ah vou chutar Pincel Sei lá Laura Desenho Dói Pele Que? Desenho Eu sei Dói Pele Tatuagem Aê A Veida Roda E a resposta Qual é a fruta Que a Veida Vai comer Melão ou kiwi Melão ou kiwi Kiwi Melão Depois eu vou provar Não vou ter que comer A coisa feia Depois eu vou provar Ela não queria Comer o kiwi Só por causa Da carne E conseguiu Não comer O kiwi Vai Então come Então as meninas Cumpriram o desafio Do jogo Das três pistas Junto com o desafio Das frutas Palmas Ê Muito bem Tchau pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Caras e botas né gente Coisas que eu nunca queria Ter experimentado na minha vida Inscreva-se no canal Ativei o sininho Esse Seu oitinho E agora E meus próximos surpresas Compartilhe Para os seus amigos Então Tchau 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 Obrigado.